E aí, galera do Google Classroom, professores e alunos, bem-vindos a mais uma aula de Google Classroom. Eu sou Odécio Pereira, instrutor de informática. Nessa aula, eu vou mostrar como criar uma atividade com questões discursivas, aquela que o aluno tem que digitar, pensar um pouquinho mais. Então, essa atividade pode ser feita com todas as disciplinas. Então, professor, ensino médio, ensino fundamental, assistam o vídeo até o fim. E solta a vinheta! Vamos no Google Drive. Então, sempre lembrando vocês que as atividades façam no Drive primeiro, porque depois no Google Classroom, basta adicionar o arquivo. Ok? Então, vamos lá. Novo, mais, formulário Google. Vamos colocar um título. Coronavírus. Coronavírus. Descrição. Disciplina. Você coloca a sua disciplina. Dá um Enter. E professor. Pergunta. Primeira pergunta. Nome do aluno. E deixe em resposta curta. Vamos aqui, nesse sinalzinho de mais, adicionar uma pergunta. Aqui colocamos. Ano, turma. Ano, turma. Ano, turma. Nós vamos colocar aqui, vamos mudar para lista suspensa. Nessa lista suspensa, você coloca a sua turma. Vamos lá. 801. 802. E eu tenho o nono também. 901. Ok. Vamos clicar em adicionar. Pergunta. Ano, turma. Agora, escola. Qual é a escola? Vamos mudar aqui para lista suspensa. Você coloca o nome da sua escola. Por exemplo, se tiver mais de uma, coloca o outro também. Outra escola. Ok. Novamente, adicionar pergunta. Agora, vamos lá. Quais são as perguntas? Como o coronavírus se propaga? Vou copiar isso aqui e colar. Ou você pode digitar aqui mesmo. Ok. Aqui, em múltipla escolha, você vai escolher. É parágrafo. Novamente, adicionar pergunta. Vamos lá. Como o coronavírus se propaga? Botão direito de colar ou digita? Novamente aqui, vamos mudar para parágrafo. Adicionar uma pergunta. E assim você coloca quantas questões você quiser. Ok? Ó. E parágrafo. Muito bem. Está pronta a nossa atividade. Vamos lá. Nome de aluno, coloque obrigatório. Ano, turma. Coloque obrigatório. E todas elas você coloca obrigatório. Por quê? Porque se ele esquecer de resolver alguma questão e ele clicar em enviar, ele volta naquela questão que não foi feita. Ok? Vamos colocar um tema aqui. Personalizar tema. Vamos escolher uma imagem. Vamos escolher uma imagem. Ah, essa aqui está bonita. Borboleta. Inserir. Ó. Ok. Você pode mudar esse pano também. Se quiser. Vou botar esse. Ficou legal. Mais clarinho, mais escuro. Aí, pode fechar. Vamos visualizar. Como está indo a nossa atividade. Bacana, olha só. Imagem, título, professor, nome do aluno. Aqui ele seleciona, escolhe a turma, escolhe o colégio e responde as questões. Ok? Fechar. Vou sair. Fechir. Bom, agora você tem que fazer o seguinte. Vem aqui, configurações. Você pode coletar o e-mail se quiser. Fiquem... Vou colocar aqui para vocês verem como fica. Fiquem opcional. Apresentação. Você é autoexplicativo. Eu vou colocar isso aqui. Tema, teste. Aqui sim. Obrigatório você clicar aqui. Criar teste. Eu gosto de colocar nesse. E salvar. Ok. Está pronta a nossa atividade. Rapidinho. Vamos ver como é que ficou o nosso celular. Vou no drive. Escolho a minha conta. Ah, só uma coisa pessoal. Aqui ó. O nome do formulário clica em cima e ele já muda para coronavírus. Se você quiser. Ok? Se não pode mudar como quiser. Esqueci disso também. Vamos aqui. Vamos voltar um pouquinho. Para ele atualizar a página. Drive. Ok. Coronavírus. Está aqui. Vamos clicar sobre ele. Está aí. Olha que bacana. O aluno pode resolver esse questionário tanto no celular como no computador. Estou bacana, né? Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Pleasroom Tecnologia Inteligente. Façam essas atividades online para seus alunos. Eles vão gostar. Um abraço a todos e até a próxima.